A CIDADE NO BRASIL 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 Ao Dr. Willian, cirurgião dentista A MX Moto Do nosso amigo Cavalo Que faz a preparação da suspensão da moto Do Kaique Ao grupo Ceramitella Na pessoa do Natel Moraes E a Cross Corpore Do nosso amigo Fagner Que tem feito o preparo físico Do pilotinho Kaique E também, Matheus Queremos deixar um abraço Um agradecimento A todos os apoiadores Que nos ajudaram no passado E de coração O nosso muito obrigado Pelo que eles fizeram Pela gente Que sem ele A gente não conseguiríamos Ter tido o êxito De ter sido campeão